Mais uma batalha da GQM, vocês é que querem é ver sangue, é assim, tenho dois tipos de público aqui neste tipo de vídeo, que só conseguem chegar aos 200€ ou 300€ e querem ver se conseguem ter um telemóvel que fica a par com um de 1200€, ou então tenho malta que consegue chegar-se à frente com 1200€, 1300€ que depois é de ir, epá não, não, isto não pode haver assim diferenças, eu quero ver este vídeo porque descarne-me de consciência, fiz uma boa escolha e pronto, é assim, eu acho que nenhum dos dois está errado e enquanto eu estou aqui a falar, eu ainda não pus a legenda de qual é qual, ou seja, qual é que vocês acham que é o Dolce Pro Max e qual é que vocês acham que é o X3 a gravar com a Apple GQM, atenção, eu tenho a última versão da GQM, pelo menos até à data, que era a 7.3 versão 2.4 e eu acho que é fácil principalmente pelo perfil de cores e pela estabilização eletrónica que o iPhone 12 Pro está a fazer, mesmo a 4 capas a 60 frames por segundo e o X3 não consegue gravar nem a 4 capas nem a 60 frames por segundo e não faz estabilização eletrónica, mais! Ok, não, deixem-me só fazer aqui uma introdução, antes de avançar com este vídeo, vocês podem ficar com este iPhone 12, está a ver um giveaway, está a sair do meu bolso, por isso podem fazer aí muita share, muita partilha, muitos comentários, ajuda muito, falem com os nossos amigos, mães, família, tudo, basta ir ao meu Instagram que eu deixo aqui em baixo o link, seguir os passos do Gleemio, boa sorte a todos, vamos lá avançar com este vídeo. Mas fica aqui estrategicamente colocado para vos incentivar mais, bora lá! Agora, uma coisa que eu tinha curiosidade é que nesta versão da GQM, 4 capas a 30 frames por segundo com estabilização eletrónica, aqui a bombar, e iPhone 12 Pro Max com 4 capas a 60 frames por segundo. Vou fazer só aqui uma pausa, zoom exagerado, para o Filipe da edição dizer qual é que é o telemóvel que tem mais definição. Eu espero que o iPhone ganhe, sinceramente, é muita diferença de valor para não ganhar nesta categoria. Mas depois no iPhone ainda consigo fazer zoom duas vezes e meio, e aí acho que já não existe concorrência, está bem. E ainda a continuar neste comparativo, o iPhone consegue com a grande angular gravar a 4 capas a 60 frames por segundo E pronto, também aqui não há concorrência. Ok, vamos lá avançar para fotos. É assim, neste exemplo eu estou dividido, gosto mais aqui das cores carregadas da GQM, ao contrário deste aspecto assim, demasiado homogéneo, tudo brilhante, lá na parte de trás, tudo aqui na minha camisa, não tenho um preto tão carregado como a GQM, mas na minha cara já gosto mais e que tem mais detalhe aqui o 12 Pro. Mas sem zoom, digo-vos uma coisa, havia uma grande hipótese que se me dessem estas duas fotografias, eu preferiria o do lado direito. Mas temos mais detalhe aqui na minha cara. Com efeito bocão, retrato, desfocagem ligado, seja lá como vocês gostam de chamar, mantém-se mais ou menos o mesmo perfil de cores e o mesmo balanço nos brancos. Reparem, houve aqui uma coisa interessante que o iPhone fez, ele assumiu que aqui os óculos todos já estavam ligeiramente desfoque, ou seja, não fez aqui um recorte à volta dos óculos, mas foi desfocando-os. Não fez aqui uma boa escolha aqui na haste e aqui no cabelo, está um bocado estranho. Ui, aqui o X3, a GQM fez aqui um mau trabalho, mas no cabelo acho que está um melhor trabalho do que o iPhone. Impressionante, aqui os óculos estragam tudo e no geral gosto mais do resultado do iPhone. Mas está interessante esta minha dúvida, tendo em conta a diferença de valores. Agora aqui uma fotografia landscape, sem fazer zoom gosto muito mais aqui do resultado do iPhone. Se é o azul, verde, está aqui uma boa mistura e aqui na GQM escolheu tons mais frios, que não dá assim a mesma personalidade do 12 Pro Max. Mas por falar em zoom, no 12 Pro Max eu consigo ir até 12 e meio, já não me recorda? Não, 12 vezes e na GQM ainda consigo fazer zoom até 10 vezes, se não me engano. E existe mais detalhe no 12 Pro, mas não aproveitava esta fotografia para nada. Mais do que 5 vezes no iPhone 12 Pro Max, o que é uma certa desilusão? Não, não. Nesta fotografia nada interessante, mas deixa-me lá ver quem é que... Aqueles contrastes mais carregados na GQM, não tem mais detalhe, não tem mais detalhe. Gosto mais, mas os tons do 12 Pro Max, acho que são mais realistas, eram mais realistas do que estava-se a passar lá. Neste exemplo, nota-se outra vez uma grande diferença na temperatura e no white balance, mas o iPhone é mais constante na reprodução realista das cores, que era isto que se estava a passar, não era assim tão azulado, era mais este roxo. E depois, deixa-me lá ver aqui o pormenor, isto parece-me uma joaninha, tenho mais detalhe aqui na joaninha, no 12 Pro. Aqui um exemplo do Tesla, ouro mais realista aqui no 12 Pro, mais este castanho, não é este castanho assim tão amarelado, assim já um bocado assim para o cor de laranja na GQM. Mas excelentes resultados, excelente pormenor, se fizer zoom exagerado como estou a fazer agora, tenho mais detalhe no 12 Pro Max. Eu sei, tenho que cortar esta relva. Ah, este perfeito exemplo aqui do HDR dentro da barraca para o exterior. Gosto imenso de fazer este teste porque já sei o que é que eu consigo contar com vários telemóveis. Cores deslavadas aqui na GQM, saturação elevada no 12 Pro Max, mas em relação ao que eu consigo ver dentro da barraca, acho que os dois telemóveis portaram-se muito bem, até se calhar uma ligeira vantagem para a GQM, mas tem mais grão, estou a reparar ali mais grão na parte ali da madeira, e no 12 Pro está tudo ali muito bem definido. E consigo ver melhor no exterior, estas cores assim deslavadas não gosto, e o céu e o telhado ali do vizinho está a rebentar, enquanto que o 12 Pro Max mantém ali tudo e toda essa informação. Fotografias noturnas, eu sei, vocês estavam à espera disso e eu também. Graças, é bem, assim à primeira vista quase que parecem iguais, mas não. Mais definição no iPhone 12 Pro. Reparem, se eu fizeste zoom aqui à árvore, está ali tudo já desfocado na GQM, mas não deixa de ser um bom resultado para um telemóvel de 200 euros. Se eu estivesse a utilizar a câmera nativa, não tinha estes resultados. Em tudo o 12 Pro Max, com este novo sensor, 47% maior do que a versão 12 Pro, acho que está a portar muito bem nos resultados noturnos. Na selfie, com o modo noturno ativado, sem fazer zoom, estou mais inclinado para a GQM. Este exemplo vai para a thumbnail. A cara está mais bem iluminada, na parte de trás até está um bom trabalho. Este posto de iluminação, ou seja, este highlight, está uma ligeira vantagem aqui no 12 Pro. É uma ligeira vantagem, mas a cara nota-se um bocadinho mais de pormenor aqui no 12 Pro, nestes pontos aqui da máscara. Aqui na GQM está a faltar um bocadinho esse detalhe. E se me pusessem estas duas fotografias à frente, acho que gostaria mesmo mais inclinado. Da direita, sem dúvida nenhuma. Impressionante, pá. Impressionante. Adoro este resultado. É pá, aqui o iPhone fez um trabalho tão bom nesta fotografia, deixa-me lá ver. Até tirei duas aqui no Poco X3. Olhem aqui todo este percurso, a textura, o material que eu consigo perceber bem. O X3, acredito que esteja a fazer o máximo que ele consiga fazer, mas este novo sensor do iPhone 12 Pro. Nesse aspecto estou muito contente por estar a ser o meu telemóvel pessoal. E depois no 12 Pro ainda conseguimos tirar uma fotografia com a grande angular ou o modo noturno. No Poco X3, não. E mesmo assim o 12 Pro faz um ótimo trabalho. E agora uma grande vantagem destes novos modelos do 12 Pro e do 12 Pro Max é que tem aqui um sensor lidar. Ou seja, vocês viram naquele exemplo da focagem, era ótima e é assim à noite. E conseguimos tirar Portrait Mode, retrato. A Gcam, não, reparem, reparem. Olha aqui, o braço. Imensa dificuldade de encontrar. Conseguiu assumir que isto fazia parte da parte de trás e fez aqui um excelente recorte aqui no braço da minha mulher. O cabelo está ali um bocadinho assim estranho. Aqui no ombro também falhou. E no iPhone está tudo aqui muito bem recortado. Não, reparem. Também não acertou. Aqui neste casaco. Interessante. Mas de resto foi certinho. E aqui não há dúvida nenhuma, quem ganha é o 12 Pro. Este exemplo acho interessante porque representa bem a diferença de color gamut entre os dois telefones. E aqui temos zonas, aliás, temos zonas azuis, que não é o que estava lá a passar. E temos aqui uma zona toda branca. Este verde e assim distribuído desta forma. E mesmo assim ainda houve aqui um clipping aqui no iPhone 12 Pro que pronto, ainda tem dificuldade. Mas estas situações são sempre ótimas para testar ao limite as câmeras e os sensores. E o iPhone porta-se melhor. Mas de qualquer maneira se não fosse estas cores de hologrímio aqui verdes, a Gcam, acho que era uma questão de escolha. Este sensor do 12 Pro, reparem. Todo este gradeamento super difícil. Uma situação escura. Reparem na diferença de detalhe. E ainda não estou a fazer tanto zoom. Que diferença. Que diferença. Último exemplo que eu não recorri ao modo noturno. De gostos. A minha mulher está ali um bocadinho mais desfocada. O iPhone conseguiu captar esse momento mais rapidamente e ela tem mais detalhes. Nos dois exemplos tenho mais ou menos a mesma iluminação na cara. A Gcam também está a fazer um ótimo trabalho. E há a ver aqui também muitas pessoas que estavam inclinadas para a Gcam. Fabuloso. Fabuloso. E eu acho que aqui é simples. Eu fiz este exercício para me preparar porque eu vou fazer um mega comparativo do 12 Pro Max contra o Note 20 Ultra, contra o OnePlus 8 Pro, que já recebeu uns updates que as câmeras noturnas ficaram, cujos resultados noturnos ficaram melhores. O Mi 10 Ultra, que é os telemóveis que eu tenho. Não vou conseguir ter o Mate 40 Pro. Pena, porque era o topo da gama da Huawei, mas acho que vai ter aí um resultado engraçado e vai-me dar uma trabalheira enorme. De qualquer maneira, os resultados que vocês viram, tendo em conta o valor, o simples algoritmo da Google, da Gcam, faz com um telemóvel de 200€ contra um de 1.279€, acho que a malta que compra telemóveis de 200€, pode ficar descansado que em certos cenários, um telemóvel que faz concorrência a um de 1.270€ e só estar a dizer isso no mesmo contexto, acho fabuloso. Não se esqueçam de estar a ver aqui o giveaway do Mi 12... Mi 12? Não se esqueçam de estar a ver aqui o giveaway do 12 Mini, espero que tenham gostado. Like, subscribe, comentários, ajuda imenso. Vamos lá no vídeo. Tchau, 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 tchau.